E aí, bem-vindo ao novo vídeo! Para a maioria das pessoas, uma casa é um lugar seguro onde você pode se refugiar para se divertir. Em cada país, as casas são construídas de maneiras diferentes. Mas você sabia que também existem pessoas que moram nas casas mais estranhas? Começamos com uma casa que parece uma nave espacial e está literalmente construída sobre uma colina vulcânica. Provavelmente já soa muito improvável quando você diz isso em voz alta, mas não julgue rápido demais. Esta é uma casa real com dois quartos e dois banheiros. A casa de dois andares tem até garagem. O preço para isso é de cerca de 600 mil euros. Você se atreve a fugir das casas típicas e ficar em uma casa mais antiga que os Estados Unidos? Não procure mais do que o Montezuma Canyon House, localizado na parte sudoeste de Utah. O Canyon Montezuma recebeu o nome do imperador asteca Montezuma. Os primeiros exploradores espanhóis acreditavam que ele havia escondido um tesouro em algum lugar da região. É um lugar rico em história, mistério e beleza natural. Esta casa incrível tem cerca de 700 anos e foi esculpida nas rochas do penhasco pelo povo ancestral Pueblo. Imagine acordar em um dos 20 quartos que resistiram ao teste do tempo por séculos. Além disso, comodidades modernas como cozinha completa e banheiro foram adicionadas para tornar sua estadia mais confortável. Mas chegar ao Montezuma Canyon House não é fácil. Os visitantes podem optar por uma caminhada íngreme ou alugar um quadriciclo para chegar ao local remoto. Mas confie em mim, as vistas deslumbrantes fazem tudo valer a pena. A próxima casa provavelmente te lembra algo saído de um conto de fadas. Mas Takasujian é uma casa de chá que está construída no topo de duas castanheiras perto de uma montanha. Se você quiser entrar nesta casa, não é tão fácil. Na verdade, você tem que usar as escadas independentes que se apoiam em uma das árvores. Muito estranho e um pouco perigoso, você não acha? Você é tão fã de Star Wars que sonha em viver em uma galáxia muito, muito distante? Não sonhe mais. Vá para Queensland, na Austrália, e hospede-se na Millennium Falcon House. Do lado de fora, a casa se parece exatamente com a icônica nave espacial da amada série de filmes. A propriedade foi projetada por Rod Perry e construída com uma combinação de materiais reciclados e reutilizados. O exterior é trabalhado para combinar com a forma familiar do Millennium Falcon, completo com cockpit, propulsores e escapamentos do motor. A propriedade está localizada nas pitorescas montanhas Binaburra, cerca de 150 km ao sul de Brisbane. E uma vez que você entra, você está totalmente imerso em outro mundo. Cada canto da casa está coberto de memorabilia de Star Wars. Então você se sentirá como se estivesse vivendo na própria Millennium Falcon. De sabres de luz Jedi e pôsteres de Star Wars, há uma estátua de Chewbacca em tamanho real e capacetes de Stormtrooper. Esta casa tem de tudo. Não é à toa que os fãs de Star Wars vêm de todo mundo aqui para tirar fotos e vivenciar esta oportunidade única. Uma mulher chamada Joanne Ossery, em Mississipi, Estados Unidos, vive literalmente em um avião Boeing 727. Ela não deveria viver em um avião, mas ela foi forçada a procurar uma nova casa, porque em 1994, sua casa anterior foi completamente destruída por um incêndio. O Boeing 727 custou a ela 2 mil dólares e outros 4 mil dólares para transportá-lo até a margem do lago. Mais tarde, ela reconstruiu o avião inteiro em uma casa funcional, que lhe custou 25 mil dólares. A casa é composta por dois quartos com banheiros próprios, cozinha, sala e onde ficava o cockpit, ela tinha uma jacuzza instalada. Do cockpit, ela também tem uma vista incrivelmente bonita do lago. A mulher disse que gostaria de um Boeing 747 da próxima vez, porque eles têm um andar superior e ela gostaria de ter que subir para ir para a cama. Todos nós provavelmente nos lembramos daquele programa do Teletub e daquela casa na colina, mas você sabia que esta casa realmente existe? Na verdade, a casa real chama-se Malator e está localizada na cidade de Pembrokeshire, no país de Gales. Parece exatamente com a casa que vimos no show, só tem um cômodo e tem muita luz lá. Gostaria de visitar esta casa? A neada no coração das montanhas grigas Geraneia, cercada por 600 oliveiras, está uma casa que se mistura perfeitamente com a natureza. Esta bela e minimalista estrutura de concreto é inspirada no Teorema de Pitágoras e projetada pelo arquiteto Tilemachos Andrianopoulos. Os proprietários escolheram especificamente este local para escapar de suas vidas de escritório e mergulhar na tranquilidade da natureza. A casa é construída em um terreno montanhoso e há um pátio no centro que divide os quartos de dormir e as salas. O bloco maior contém uma área de estar e jantar aberta com uma vista deslumbrante das montanhas. Portas de correr de vidro conectam o interior com espaços protegidos do jardim, enquanto pequenas luzes na parede iluminam a fachada à noite. Este é um exemplo perfeito de arquitetura criativa que se harmoniza com a natureza. Esta próxima casa é de outro filme icônico. Se você já viu o desenho animado Up, provavelmente se lembra dessa casa de balões. Esta casa também foi feita na vida real e você pode vê-la perto de Los Angeles. A casa pesa cerca de 900 quilos e mede 5 metros por 5 metros. Cada balão que foi inflado permitiu que eles levantassem a casa no ar. Em uma hora, a casa subiu a uma altitude de quase 3 mil metros. Muito legal! A Malibu Pyramid House, localizada na Califórnia, foi projetada pelo arquiteto Ed Nils e construída no início dos anos 1990. Como você pode ver, tem uma impressionante forma de pirâmide triangular com janelas do chão ao teto que oferece uma vista panorâmica espetacular. A casa foi construída em uma colina íngreme com vista para o Oceano Pacífico, o que exigiu um planejamento cuidadoso e estratégico para construir uma base segura e estável. Para isso, a casa foi construída com uma fundação de concreto armado, mesclada com pedras e seixos nativos da região. Outro aspecto interessante da Malibu Pyramid House é sua história. A casa já pertenceu ao produtor de Hollywood, Robert Avons, que frequentemente organizava grandes festas e reuniões na propriedade. Na verdade, a casa foi usada como locação para vários filmes de Hollywood, incluindo o Proposta Indecente e o Grande Lebovski. O design exclusivo e a localização remota da casa a tornaram uma escolha popular para muitos cineastas que procuram um local interessante e único. A casa Flintstone pode parecer familiar para você. Ela foi inspirada nas séries de televisão Flintstones. A casa foi projetada por um arquiteto chamado William Nicholson e construída em 1976 para Dick Clark, um ícone da TV americana. Você pode ver a casa em Hillsboro, Califórnia, nos Estados Unidos, e é facilmente vista da Ponte Doran. A casa tem aproximadamente 250 pés quadrados e foi recentemente vendida pela viúva de Clark por 1 milhão e 780 mil dólares. Esta linda casa tem um quarto, dois banheiros, garagem para dois carros e um interior forrado a aço, madeira e enormes janelas de vidro que proporcionam uma bonita vista. Até mesmo a mobília, das mesas aos balcões, é feita de pedra para torná-la o mais parecida possível com a casa das séries de televisão. Hoje em dia, também há estátuas de dinossauros em tamanho real no jardim para desespero dos vizinhos. Consegue imaginar se é viver numa montanha? E não em uma caverna, mas em uma casa moderna construída em uma rocha? Esta casa está localizada no Canadá e foi projetada para um cliente específico. Tem quatro pisos e um grande número de espaços. Por exemplo, há um andar para os avós da família, um para os pais e mais dois andares para criar uma sala de esportes, entre outras coisas. Esta casa deve ter custado muito dinheiro. A Casa dos Simpsons em Evergreen Terrace 742, na cidade fictícia de Springfield, é uma das casas mais icônicas da história do cinema e da televisão. Mas e se dissessemos que esta casa também existe na vida real? Há uma réplica em tamanho real da Casa dos Simpsons construída em 1997 em Henderson, Nevada, para comemorar o décimo aniversário do show. A casa era uma cópia exata da Casa do Desenho Animado. Por dentro tem a icônica pintura rosa, persianas verdes e uma réplica da famosa sala de estar com o sofá laranja brilhante e o retrato da família acima. A réplica da casa foi construída como parte de um concurso da Fox para promover a décima temporada do programa. No entanto, o concurso para ganhar a casa como grande prêmio foi cancelado devido ao grande interesse e ao custo de mudança e manutenção da casa. Após o cancelamento do concurso, a casa permaneceu em seu local original por mais alguns anos antes de ser finalmente demolida em 2019. A demolição da casa foi uma decisão polêmica, com muitos fãs do show pedindo que ela fosse salva e transformada em museu ou atração. Você já ruou de avião? E você absolutamente ama isso. Então como você gostaria de viver em um avião? A casa de aeronave chamada Miziara está localizada no Líbano e foi construída para se parecer com um verdadeiro Airbus A380. O proprietário sonhava em morar em um avião assim desde criança, então ele realizou seu sonho com isso. Qual é a sua casa dos sonhos? Conta aí nos comentários. Esta casa única tem apenas 91 centímetros de largura, ganhando o apelido de a casa da torta. Foi construída na década de 1920 e apesar das suas reduzidas dimensões, consegue ter todas as funções necessárias a uma casa normal. Há uma sala de estar, sala de jantar, cozinha e até um quarto no sótão. Embora possa não ser a casa mais espaçosa, é certamente uma das mais charmosas. A casa de tortas foi recentemente notícia, pois foi colocada à venda. O preço pedido para esta casa única é de 269 mil dólares, o que pode parecer caro para uma casa pequena, mas dada sua história e charme, não é de surpreender que ela venha com preço alto. Os atuais proprietários fizeram um excelente trabalho na manutenção da casa, para que os novos proprietários possam se mudar imediatamente se assim desejarem. Mas nem todos tiveram uma opinião positiva sobre a casa, pois alguns diziam que ela era muito estreita e não seria confortável para morar. Esta é a casa mais perigosa da lista, pois está pendurada em um penhasco. A casa tem cinco andares e foi concebida por arquiteturas chamadas de modscape, que são conhecidas por seus designs bizarros. Em seu site, eles afirmam que seu objetivo é criar uma conexão com o anciano. Como pode ser visto na foto, presumo que a entrada no topo seja para o acesso. Cada andar é construído na própria falésia. Os residentes da casa descerão por elevador ou escadas para, por exemplo, o quarto, a sala e a cozinha. O andar mais baixo da casa consiste em um espaço ao ar livre que parece flutuar sobre a água, o que pode ser bastante assustador. A vista da casa é ótima, você literalmente olha para o oceano. No entanto, ainda é um conceito, mas a intenção é eventualmente construir a casa na costa sudoeste da Austrália. A casa de espelho invisível do deserto está localizada no meio das rochas do deserto da Califórnia. A casa é feita inteiramente de espelhos e foi construída para um produtor de cinema. Você pode alugar a casa para sessões de fotos, filmagens ou outros eventos. A casa de mais de 500 metros quadrados foi projetada como um grande espaço, e você também encontrará uma grande piscina coberta. Com mais de 29 metros de altura e 11 andares, esta é a melhor casa na árvore, mas a história por trás dela é ainda mais interessante. Esta casa na árvore, localizada em Crossville, Tennessee, é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Foi construída pelo pastor Horace Burgess, depois que ele recebeu uma mensagem de Deus pedindo que ele o fizesse. O homem levou a sério esse comando divino e passou mais de uma década construindo a casa da árvore usando materiais reciclados. Apesar de seu tamanho impressionante, a casa da árvore tem suas peculiaridades. Alguns visitantes relataram que pode ser um pouco instável, aumentando a sensação de aventura e emoção. E embora possa não ser a acomodação mais luxuosa, é certamente uma das mais exclusivas. Você gostaria de morar aqui? Imagine ter uma casa de dois andares que você pode levar para qualquer lugar. Esta é uma casa flutuante e algo entre um iate e uma mansão de luxo. Esta casa está atualmente em Miami, Flórida, e você pode comprá-la por cerca de 5 milhões de euros. Tem 4 quartos, 4 banheiros e muito espaço interior e exterior. Esta casa flutuante tem cerca de 25 metros de comprimento e pode até navegar no oceano. A Ketzalcoatlo Snake House, localizada em Nalcalpan, no México, é tão selvagem quanto parece. Esta casa foi projetada na forma de uma cobra gigante, que pode não ser adequada para pessoas que têm medo desses animais. Mas para aqueles que são corajosos o suficiente, esta deve ser uma experiência verdadeiramente única. O arquiteto mexicano Javier Senosian, que construiu a casa, foi inspirado na antiga divindade mesoamericana de mesmo nome, muitas vezes retratada como uma cobra. A casa tem um corredor longo e sinuoso que imita o corpo de uma cobra, com clarabóias na cauda que fornecem luz natural ao espaço. Mas a parte mais peculiar da casa deve ser o quarto tipo caverna localizado bem no meio da estrutura. É perfeito para quem quer canalizar seu homem das cavernas interior e se sentir verdadeiramente conectado com a terra. E quem sabe você pode até se sentir um deus mesoamericano. Já imaginou uma casa feita de garrafas plásticas? Uma mulher de 86 anos de El Salvador, um país da América Central, passou 12 anos construindo sua casa com garrafas de plástico. A razão pela qual ela não usou tijolos, cimento ou madeira é porque ela não tinha dinheiro para comprar os materiais de construção usuais. Ela começou a armazenar garrafas vazias em 2005 e também pediu ajuda às pessoas da aldeia. Quando ela finalmente teve garrafas suficientes, ela começou a montar sozinha. Ela também aproveitou as tampas de garrafa e as usou como parte do chão de sua casa. A casa ainda hoje permanece firme e a mulher desde então se tornou uma celebridade por sua maneira única de construir uma casa. Parece que muitas pessoas gostam de viver no limite entre a terra e o mar. Esta estranha casa construída sobre uma falésia é um bom exemplo disso. Na verdade, é muito extremo e muito original a esse respeito. A casa Brutale fica de parede a parede na água. É literalmente construída entre falésias acima do mar Egeu, perto da Grécia. Se você estiver em casa e olhar para cima, parece que está debaixo d'água. Você realmente não deveria ter medo de água lá. A casa da Hello Kitty em Xangai é um sonho tornado realidade para qualquer fã da personagem icônica. Localizada no distrito de Jiangqiao, em Xangai, na China, essa divertida casa rosa e roxa é tão colorida quanto você esperaria de uma casa temática da Hello Kitty. A casa foi construída por um promotor imobiliário local que queria criar um espaço único e divertido que atraísse famílias com crianças. A casa apresenta tudo, desde uma cozinha e sala de estar com o tema da Hello Kitty, até um jardim colorido e até um terraço na cobertura. A atenção aos detalhes da casa é realmente impressionante. Até o banheiro é totalmente decorado no estilo Hello Kitty, desde a cortina do chuveiro até o assento do vaso sanitário. Perto da casa há também um café e uma loja de presentes onde os visitantes podem comprar ainda mais mercadorias da Hello Kitty para levar para casa. E para quem realmente quer tornar a visita inesquecível, a casa também oferece aluguel de fantasias para que você mergulhe totalmente no tema. Você sabia que hoje em dia estão sendo construídas casas com recipientes vazios? São contêineres grandes, mas um homem chamado Jeff Wilson decide morar em um contêiner bem pequeno. Ele chama a casa de casita e a desenvolveu como uma solução para o crescente déficit habitacional. Você ficará surpreso ao saber que sua pequena casa está repleta de tecnologia de ponta e ainda tem uma unidade de armazenamento. Como o nome sugere, toda a casa é decorada com porcelana, tornando-se uma experiência única que você não encontrará em nenhum outro lugar. Construída pelo conhecido colecionador Zhang Liangji, a casa de porcelana é uma homenagem à arte e à cultura chinesas. Possui mais de 300 milhões de peças de porcelana, incluindo vasos, tigelas, pratos e até pedras preciosas. Zhang também usou as peças de porcelana para criar desenhos e padrões intrincados em todas as superfícies da casa. É como entrar em uma instalação de arte viva. Dentro da casa de porcelana estão expostas mais de 5 mil antiguidades, incluindo artefatos da dinastia Qing, moedas chinesas antigas e livros raros. A casa serve não apenas como galeria de arte, mas também como museu. Um dos destaques é o jardim externo, também decorado com peças de porcelana. Os visitantes podem passear pelo jardim e apreciar a beleza das flores de porcelana, plantas e até animais como tartarugas e coelhos. Esta casa familiar parece uma casa moderna normal de três andares por fora. A casa tem 50 metros quadrados e está localizada em Tóquio, no Japão. Projetada por arquitetos de um estúdio japonês, foi concluída em 2009 com um escorregador conectando os três andares. Você pode subir uma escada e depois deslizar pelo outro lado da casa por meio de um escorregador. Para esta família de cinco pessoas, a principal atração da casa é deslizar de vários níveis. Com isso, os pais queriam dar aos três filhos lindas lembranças ao crescer nesta casa. Você já acharia isso divertido o suficiente, mas eles também têm uma piscina de bolinhas no meio da sala de estar. No terceiro andar, há um grande quarto compartilhado por toda a família. Na minha opinião, esses pais vão muito longe para satisfazer seus filhos dessa forma. Você gostaria de morar em uma caverna de verdade? Então uma como esta parece bastante adequada para isso, porque você pode viver nessa caverna de uma maneira moderna. Antes dessa caverna se tornar uma casa habitável, era uma mina sob uma floresta. Em seguida, foi convertida em um centro de reciclagem de vidro. Após ser fechado, foi colocada à venda. O casal Kurt e Deborah do Missouri nos Estados Unidos se apaixonaram pelo lugar e juntos o transformaram em uma casa de caverna habitável. Deve ter sido uma reforma e tanto. Casas de cúpula de vidro e geodésicas são alguns dos tipos de casas mais interessantes e inovadoras que existem. Elas usam materiais exclusivos e rapidamente se tornaram populares entre as pessoas que procuram opções de moradias sustentáveis e ecológicas. Um exemplo fascinante é a casa de barro construída dentro de uma cúpula geodésica no círculo polar ártico. Essas casas mostram como práticas alternativas de construção podem proporcionar calor e conforto, mesmo em ambientes extremamente frios. Acredite ou não, cúpulas de vidro e geodésicas também podem ser surpreendentemente acessíveis para construir. Elas não exigem fundações ou estruturas extensas e geralmente podem ser construídas com materiais reciclados ou recuperados. Outra característica única é a sua eficiência energética. O design redondo em forma de cúpula fornece fluxo de ar natural e controle de temperatura, o que pode reduzir drasticamente os custos de aquecimento e resfriamento. Além disso, o uso de materiais sustentáveis e painéis solares pode ajudar a tornar essas casas ainda mais ecológicas. Geralmente uma casa é construída em um ponto fixo, mas este homem chamado Liu Lin Shao carrega sua casa com ele há mais de 5 anos. O homem é de Guangxi, na China, e construiu esta casa com varas de bambu e folhas de plástico. Como profissão, vende garrafas recicláveis e por onde passa leva sempre a casa nas costas. A Booth House está localizada em Tasman Bay, na Nova Zelândia, e foi projetada para se parecer com uma bota gigante. O prédio foi projetado pelo artista e construtor local Steve Knowles, que se inspirou na clássica canção infantil Havia uma velha que vivia em um sapato. O exterior apresenta detalhes em madeira que lembram a textura do couro completo, com cadarços e fivelas. No interior oferece um espaço acolhedor e confortável, com todas as comodidades necessárias para uma estadia confortável. Um fato interessante sobre a Booth House é que ela foi construída em grande parte com materiais reciclados e recuperados. A madeira utilizada para o revestimento exterior foi resgatada de um antigo cais, enquanto o cobre utilizado para chaminé e guarnição veio de uma casa antiga. A Booth House recebeu muita atenção online, com muitas pessoas admirando o design exclusivo e a construção sustentável. O casal que construiu a casa também oferece aos hóspedes a oportunidade de aprender sobre a vida sustentável durante a estadia. Você pode pensar, por que existe uma casa que parece um banheiro? A resposta para isso é que foi construída por Sim Jaituk, o ex-prefeito de Suwon, uma cidade na Coreia do Sul. O objetivo era manter os banheiros públicos limpos. O ex-prefeito também ajudou a fundar a Associação Mundial de Sanitários, que se dedica a melhorar o saneamento em todo o mundo. Em 2007, ele construiu a primeira casa em forma de banheiro do mundo, onde viveu até sua morte em 2009. Depois foi convertido em um museu. É construído inteiramente de aço e vidro e custa 1 milhão e 100 mil dólares. O banheiro tem parede de vidro no meio da casa, mas se você quiser privacidade aperta um botão e as paredes avançam, para que você fique protegido. O ralo do vaso sanitário também é equipado com a tecnologia de reciclagem da água do vaso. Hoje, a casa se tornou uma atração turística muito visitada por pessoas em todo o mundo. Esta casa é para os verdadeiros fãs de Star Trek e agora está à venda porque o dono está na cadeia. Esta casa em comum é uma cópia da verdadeira nave espacial de Star Trek e o proprietário e designer levou 10 longos anos e centenas de milhares de dólares para transformar sua casa na nave espacial. Foi pensado nos mínimos detalhes e você não encontrará outra casa como essa em todo o mundo. Los Terrenos é uma casa familiar localizada nas colinas de Monterrey, no México, projetada pela arquiteta Tatiana Bilbao. A casa consiste em seis seções separadas, cada uma com uma função diferente, conectadas por um ralo central. Elas são organizadas para maximizar as vistas da paisagem circundante e proporcionar uma sensação de privacidade. O design da casa é inspirado na arquitetura e materiais tradicionais mexicanos, como adobe, madeira e pedra, que lhe conferem uma sensação acolhedora e convidativa. Los Terrenos foi projetado para ser sustentável e eficiente em termos energéticos, com comodidades como painéis solares, captação de água da chuva e ventilação natural. Além disso, a casa foi construída em um morro, o que ajuda a regular a temperatura e atua como uma barreira natural contra um ruído e a poluição. O interior da casa é decorado com uma mistura de elementos modernos e tradicionais, incluindo móveis feitos à mão e arte de artesãos locais. Uma das características mais marcantes é o aproveitamento da luz natural, que inunda os espaços internos através de grandes janelas e clarabóias, criando um ambiente claro e arejado. É também o lugar perfeito para desfrutar de uma margarita e do belo pôr do sol mexicano, ou simplesmente relaxar com um bom livro. Esqueça todas as casas que você viu até agora, porque apenas uma foto desta casa certamente fará seu coração bater mais rápido. A casa foi construída no fundo de um penhasco e, como tal, parece extremamente perigosa. Infelizmente, porém, logo se descobriu que a foto que se tornou viral nas mídias sociais era um Photoshop digital para anunciar cola de concreto. Mas quão legal seria se esta casa fosse real? Você gostaria de morar aqui, então? Entre a cidade de Celorico de Basto e Fafe, em Portugal, jazia um penedo que se encontrava há milhares de anos na encosta de uma colina. Guilherme Pires, um morador local, teve visão de criar algo único ao incorporar a pedra no projeto de uma casa. Colaborou com o arquiteto Rui Vieira Oliveira, e juntos criaram uma bela casa com o penedo como base. A pedra também serviu como uma barreira natural, fornecendo isolamento contra o sol quente e o vento frio. A casa foi construída na colina e tinha um telhado verde que se misturava com a paisagem. No interior, os espaços são luminosos e modernos, com grandes janelas que oferecem vistas deslumbrantes sobre a paisagem circundante. A pedra também serve de base para as paredes e o teto da casa. Hoje tornou-se uma atração turística popular, com pessoas de todo o mundo vindo para admirar o estilo único do design. É um excelente exemplo de como a arquitetura pode trabalhar com a natureza para criar algo extraordinário. A casa também foi classificada como monumento, e se quiser visitá-la, precisará viajar para o norte de Portugal. Esta casa foi construída em 1930 por um arquiteto americano chamado Frank Lloyd Wright. A casa fica na floresta do sudoeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi concluída em 1937. O que torna a casa especial é que ela foi construída no topo de uma cachoeira, e foi criada para que as quedas ainda possam ser vistas. É propriedade do rico dono de uma loja de departamentos, Edgar J. Kaufman, e recebe milhares de visitantes todos os anos. Quase 5 milhões de pessoas já visitaram a casa. O interior tem móveis de madeira e design personalizado. A casa, chamada Falling Water, vale atualmente 2 milhões e meio de dólares. No entanto, a casa não está à venda, pois se tornou um local histórico nacional e foi considerada uma das melhores obras do mundo. Parece que os projetos de casas futuristas estão se tornando cada vez mais populares. Uma das casas futuristas mais interessantes e inusitadas é a Casa Tubular Glass, localizada em uma floresta no Cazaquistão. A casa de quatro andares é cercada por árvores e você pode desfrutar de uma vista deslumbrante de 360 graus da floresta. O projetista desta casa explicou que queria criar uma casa para as pessoas viverem em harmonia com a natureza. Pronto para trazer o futuro para o presente? Não procure mais! The Kimmels Free House, mais conhecida como a Casa dos Jetsons. Esta casa única, projetada por John Lautner em 1960, fica em um pedestal de concreto de 9 metros de altura e oferece vistas deslumbrantes do Vale de São Fernando, na Califórnia. O design redondo da casa, as enormes janelas e a estética futurista a tornam verdadeiramente única. Mas não se deixe enganar pela aparência desta casa. Ela também é uma maravilha da engenharia. O design inovador da casa garante que ela resista a condições climáticas extremas, como terremotos e ventos fortes. É um verdadeiro tributo à abordagem progressiva de Lautner à arquitetura. Apesar do ceticismo inicial e da controvérsia, a Casa dos Jetsons se tornou um marco amado e até foi usada como local para inúmeras referências da cultura pop. Foi até usado como locação para o filme de 1985, Dublê de Corpo. Esta é a Casa do Ovo, localizada na China, e foi construída por um arquiteto chamado Daihai Fei. Esta casa, incrivelmente pequena, tem apenas 2 metros de altura. Dizem que é impermeável e tem um bom isolamento. Ele cobriu o telhado com semente de grama, cujas sementes começam a brotar na primavera. Ele também tem um painel solar que fornece energia e um punhado de aparelhos elétricos dentro. Algumas pessoas gostam de manter o trabalho e a vida pessoal separados. Outros gostam de chamar a atenção, como os próximos proprietários. Esta notável casa, construída em forma de câmera, está localizada em Karnataka, na Índia. A casa tem 3 andares e é composta por 5 lentes e uma lâmpada flash que serve de clarabóia na sala. A casa dos sonhos do fotógrafo Javi Hongau, de Belgaon, chamada Click, é uma homenagem impressionante à sua visão artística e paixão pela fotografia. A casa não é apenas uma maravilha arquitetônica única e criativa, mas também serve como um espaço tranquilo para sua família. A casa foi projetada pelo amigo e arquiteto de Javi, Gajanan Kulkarni, que passou um ano trabalhando na planta perfeita para casa. A ideia por trás da casa foi inspirada no amor de Javi pela fotografia, e as lentes da casa são numeradas de acordo com a idade de seus familiares. Além disso, a casa não é apenas projetada com estilo, mas também possui elementos ecológicos adicionados, como painéis solares e turbinas eólicas. Se você é um fã da fotografia e está na área, esta casa definitivamente merece uma visita. Um designer holandês chamado Flores Schunderbeek, da empresa Weltervry, teve uma ideia incrivelmente única. Ele conseguiu criar uma espécie de casa tipo porão que pode ser colocada no subsolo. Em princípio, serviria como um refrigerador subterrâneo que não consome energia. Mantém a temperatura interna na média em torno de 10 graus, graças à profundidade do solo em que foi construída. Portanto, é muito útil para os dias quentes de verão. Também é bem decorada por dentro. Só precisaria de mais uma cama e talvez você pudesse morar lá. O que descobri é que o preço é de pelo menos 8.800 euros, se você estiver interessado em comprar algo assim. Para isso, você só precisa de um pedaço de terra para enterrar a coisa. A casa do Dr. Seuss está escondida no Alasca e é assim chamada por causa de sua aparência de contos de fadas. Na verdade, Dr. Seuss era um famoso autor de livros infantis americano com muita imaginação. A casa tem cerca de 55 metros de altura e inicialmente o proprietário só queria construir uma cabana de madeira de um ou dois andares. Mas ele se empolgou um pouco e agora há algo entre 14 e 17 andares. Acabou se transformando em uma casa de contos de fadas incrivelmente bonita. Uma casinha no meio de um fluxo de lava pode parecer um pouco louco, mas é um lugar real que você pode encontrar na Ilha Grande do Havaí. Você está procurando um lugar único para morar? Morar perto de um vulcão pode não parecer a melhor escolha. No entanto, a casa foi construída por um casal que usou materiais de construção locais da selva próxima. O fluxo da lava ocorreu há cerca de 30 anos e, embora a casa seja cercada por belezas naturais, você provavelmente não gostaria de morar aqui. O interior é pequeno, mas funcional, com mezanino, cozinha compacta, banheiro de compostagem e chuveiro externo. Mas como você deve ter adivinhado, esta casa não vem sem seus perigos. Existe a possibilidade de o fluxo da lava mudar de curso e inundar a casa. Esta localização única pode ter cegado o casal para os perigos potenciais de viver em uma paisagem de vulcão ativo. Você gostaria de morar aqui? Diz aí nos comentários. Nesta casa localizada perto de Tóquio, todas as paredes são feitas de vidro. Também usa piso radiante e ar-condicionado central escondido. Esta casa no Japão é, portanto, muito rara, porque toda a casa é transparente, até o teto. A única área que não é transparente é o banheiro. Então, você ainda tem alguma privacidade. A casa foi projetada pelo arquiteto Sofujimoto e é inspirada nas pessoas do passado que viviam em casas nas árvores. Nesta casa você terá, naturalmente, muita luz solar se quiser, mas nenhuma privacidade. A casa tem cerca de 25 metros quadrados e ainda tem garagem para um carro. Pelo que pude descobrir, uma família realmente mora aqui. E o engraçado sobre a casa é que ela fica entre outras casas normais. Você gostaria de morar aqui? Me conta nos comentários. E se um dia fomos atacados por zumbis? Para esta próxima pessoa, isso não é um problema, porque ele construiu uma casa onde você pode se esconder para sobreviver a um ataque de zumbis. Claro, você tem que estocar comida e bebidas suficientes. Mas a casa realmente parece um lugar seguro e, se você quiser vê-la com seus próprios olhos, deve viajar para Varsóvia. Habitat 67 consiste em 354 cubos de concreto empilhados, cada um com seu próprio terraço com um jardim localizado na cidade canadense de Montreal. O complexo residencial exclusivo foi projetado pelo arquiteto Moshe Seft e foi construído como parte de uma exposição mundial chamada Expo 67. Além de seu apelo estético, o Habitat 67 também é um exemplo impressionante de arquitetura sustentável. Os apartamentos variam em tamanho e layout de 1 a 4 quartos. O complexo está localizado às margens do Rio St. Lawrence, oferecendo vistas deslumbrantes do horizonte da cidade e do Rio. O Habitat 67 foi originalmente planejado como um protótipo de habitação acessível, mas acabou se tornando um símbolo de design arquitetônico inovador. Em 2017, o Habitat 67 comemorou seu 50º aniversário e continua sendo uma atração turística popular e um lugar cobiçado para se viver. O complexo também apareceu em vários filmes, programas de TV e videoclipes, incluindo O Espião Que Eu Me Amava e O Aprendiz. Além disso, ganhou inúmeros prêmios de arquitetura e foi designado como Local Histórico Nacional do Canadá. Se você sentir vontade de entrar em contato com a natureza, o Free Spirit Spheres Treehouse, perto de Vancouver, no Canadá, o ajudará a fazer exatamente isso. As casas na árvore esféricas são feitas especialmente para as pessoas passarem uma noite ou mais e aproveitarem a atmosfera mágica da floresta. Você não encontrará tais casas em nenhum outro lugar no planeta. Na verdade, a empresa Free Spirit Realms é o único fabricante que constrói este tipo de casas esféricas na árvore. Você já sonhou em morar em uma casa na árvore quando era criança? Bem, esse sonho pode se tornar realidade se você se mudar para a Itália. Um grupo de arquitetos criou um complexo de apartamentos único chamado Treehouse, em Turi, na Itália. O complexo consiste em cinco apartamentos diferentes, cada um projetado como uma casa na árvore gigante. Os apartamentos Treehouse são ecologicamente corretos, projetados com materiais sustentáveis e tecnologia de baixo consumo de energia. Cada apartamento tem a sua própria varanda e o interior está decorado com materiais naturais, como madeira e pedra. O edifício é coberto com uma variedade de plantas, criando um ambiente natural no coração da cidade. Os arquitetos queriam criar um espaço que não fosse apenas visualmente deslumbrante, mas também tivesse um impacto positivo no meio ambiente. Os apartamentos estão localizados em um bairro residencial tranquilo, oferecendo uma fuga serena da agitação da vida da cidade. O complexo também está convenientemente localizado perto do transporte público, facilitando a exploração do resto da cidade. Uma das características mais exclusivas do complexo Treehouse é o jardim comum na cobertura. Este espaço comum oferece aos moradores um lugar para relaxar e descontrair enquanto desfruta de uma bela vista da cidade. Quando você vê isso pela primeira vez, pode pensar que pertence a um cenário de filme, mas não é. Esta casa, de cabeça para baixo, foi projetada por um polonês chamado Daniel Kisapiewski em 2007. A casa se tornou uma das maiores atrações turísticas da Polônia. No entanto, os turistas queixam de náuseas ao entrar na casa, visto que literalmente tudo lá dentro está preso ao teto de cabeça para baixo. No entanto, esta não é a única casa no mundo que está de cabeça para baixo. Também existe uma no município de Trassenheim, na Alemanha. Como você pode ver, parece muito engraçado como essa mulher está limpando os armários, enquanto parece que ela está pendurada de cabeça para baixo. Além disso, toda a casa está totalmente equipada com móveis de cabeça para baixo. No Japão e nos Estados Unidos, você também pode encontrar casas que estão de cabeça para baixo. Todas essas casas chamam a atenção, mas é claro que é algo que não é muito prático. As Cube Houses em Rotterdam foram projetadas pelo famoso arquiteto holandês Piet Blom. Essas casas cúbicas consistem em 38 pequenos cubos que formam um edifício residencial completo. Os edifícios situam-se numa ponte pedonal, com lojas e cafés nos rés do chão e zonas de estar no piso superior. Cada cubo é inclinado em um ângulo de 45 graus, dando a todo o complexo uma aparência surreal de floresta de árvores inclinadas. Uma das coisas mais interessantes sobre as casas cúbicas é que elas foram projetadas para maximizar o espaço limitado disponível na cidade. O desenho das casas garante que os moradores possam usar toda a superfície de cada cubo, mantendo a privacidade e o senso de comunidade. Se você planeja visitar Rotterdam e quer se hospedar em uma dessas casas icônicas, algumas delas estão disponíveis para aluguel no AirBnB. Na verdade, existem três complexos separados de casas cúbicas em Rotterdam, cada um com seu próprio design e layout. O primeiro complexo, construído em 1984, é composto por 38 casas, dispostas em forma hexagonal. O segundo conjunto, construído em 1985, é composto por 20 casas, dispostas em duas fileiras, enquanto o terceiro conjunto, construído em 1997, é composto por 32 casas dispostas em blocos retangulares. Existe até um museu em uma das casas, o Museu Kikikubus, que oferece vários passeios. Esta casa é conhecida por quase todos os australianos, pois é uma das casas mais famosas e populares do país. A casa flutuante está localizada a 40 metros acima da cidade costeira de Fairhaven. Tem apenas um banheiro e um quarto, e você tem que pagar cerca de 800 euros para ficar lá uma vez. A casa está equipada com as mais recentes tecnologias modernas, e a vista é 100% de tirar o fôlego. Qual é a casa dos seus sonhos? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desse na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!